Ser vizinho de um terreno abandonado e cheio de mato não é só uma reclamação dos moradores. A quantidade de mato alto também prejudica os comerciantes. O mato alto e os lixos estão contribuindo para a infestação de ratos. Por causa dos ratos, não é que está tão alto o mato, que já teve pior do que isso, mas é por causa dos ratos que entra, estraga coisa aqui dentro do meu bar. Então é por isso que eu queria que eles passassem uma máquina, porque o PTU já veio hoje, a gente paga. Eu queria que eles fizessem um favor, porque eu não sei quem é o dono daí. Eu não sei se a família é surpreso, se a mobiliária comprou e a turma joga muito lixo ali, muito entulho. Passa carro, joga latinha com água. Então isso aí era o sonho de todos nós, que eles passassem uma máquina aí. Os ratos estão entrando no comércio e acabam destruindo os itens que seriam vendidos. Estraga a fubá, essas coisas assim, leite em pó, estraga, porque faz furinho e tem que jogar fora. Dando prejuízo então esse terreno. Para mim, então. Então eu gostaria que os donos daí tomassem uma providência, porque já teve pior do que isso aí, mas com esses ratos não dá para a gente conviver aqui, né menina. E aí E aí E aí